Aquaman Arraia Negra Guerreiros se aproximam de Kandak Você vai morrer primeiro hoje Meu tridente não acha isso Não vou demorar pra te matar Começou Arraia Negra Tome esse caixote A vingança cruza todos os mares A vingança cruz Aquaman venceu A vingança cruz A vingança cruz A vingança cruz A vingança cruz